Ei gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês uma pele pra cobrir espinhas, marquinhas. Vou aproveitar que a minha pele tá bem irritada, com bastante espinha e marquinha porque eu não aguento e mexo. Eu quero aproveitar e mostrar pra vocês que mesmo a gente precisando de uma correção mais pesada, não tem necessariamente que usar muito produto. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal que eu vou trazer mais dicas de maquiagem por aqui. Bora! A minha pele é oleosa, sempre acontece de eu ter assim alguma marquinha, alguma manchinha de espinha. E pra mim que não gosto de pesar na pele, por mais que eu goste bastante de maquiagem, eu prefiro uma make mais clean, mais leve. Mas às vezes a gente quer uma pele mais uniforme, sem aparentar essas marquinhas, né? Principalmente a gente que não aguenta e mexe, aí que irrita mesmo. Mas enfim, eu vou fazer com vocês uma preparação de pele, te mostrar como eu corrijo essas marquinhas. A gente vai focar mesmo na cobertura delas, pra depois a gente uniformizar a pele. Então vamos começar. Eu sempre hidrato a pele, independente, né? Como eu falei, a minha é oleosa. A hidratação é muito importante. Usar produtos também que sejam específicos pra pele já ajuda demais. Mas eu sempre gosto de usar esse cremezinho da Nivea, a minha pele dá certo com ele. Eu passo ele em todo o rosto, tá? Abaixo dos olhos, na pálpebra, no pescoço. E quando eu vou fazer uma cobertura um pouco maior, que nesse caso, né? A minha pele tá precisando. Eu intensifico a hidratação. Pra maquiagem durar mais, principalmente porque eu gosto de usar bases mate. São mais sequinhas, então a pele tem que tá bem hidratada. Pra não craquelar, pra não ficar com o aspecto ressecado. Eu vou usar um becontris. Uso nos lábios. E um pouquinho abaixo dos olhos. Bem pouquinho mesmo, tá? Só pra hidratar bastante essa região. E nos lábios eu já passo antes. Que quando a gente vier com o batom, que é uma das últimas coisas que eu passo. O lábio já tá bem hidratado. E fica bem mais bonito. Eu gosto de usar pelo menos dois hidratantes. Um mais cremosinho. Com essa intenção realmente de hidratar a pele. Eu passo na pele toda. E um outro que seja com um efeito mate. Ou algum mais sequinho, né? Hoje eu vou usar esse aqui, da Neutrodina. E ele tem esse efeito mate. Ele vai deixar a nossa pele um pouco mais hidratada. E um pouco mais seca também. Ele eu vou concentrar no centro do rosto. E levar o excesso já pros campos. Dá um tempinho pra pele absorver a hidratação, né? Dos cremes, dos produtos. E agora vamos começar na correção. Eu já fiz um vídeo aqui no canal. Vou deixar linkado aqui. Onde eu mostro o corretivo antes ou depois da base. Vai lá pra você conferir, tá? Hoje eu vou focar nele antes da base. Porque a gente quer camuflar. Então quando eu preciso de uma correção maior da pele. Eu venho com o corretivo antes. Porque eu faço essa correção dos pontos. Onde eu quero corrigir. Pra depois já vir com a base. Pra uniformizar. Vou te mostrar. Normalmente os corretivos pra camuflagem. Eles são assim. Mas você pode usar também os líquidos. Se você tiver ele que for mais consistente, tá? Eu vou usar esses. E eu vou passar ele apenas nos pontos. Onde eu preciso corrigir. Aqui não tem a necessidade de usar no rosto inteiro. Porque são pontos específicos. Que eu preciso dessa correção. Então se eu usar no rosto inteiro. Vai ser produto desnecessário, né? E vai ser uma camada a mais de produto. Então eu vou apenas colocar ele nos pontos. Nas minhas marquinhas. Onde eu quero corrigir. Agora eu vou usar a esponjinha. Pra poder tirar esse excesso. Não vou arrastar o produto. Vou apenas ir tirando o excesso. Com batidinhas no mesmo lugar, tá? Pra gente concentrar o produto só no lugar que a gente precisa. Nessa primeira camadinha já deu uma uniformizada. E se ainda assim tiver algum ponto que não foi o suficiente. Você vem com mais produto. E repete o processo. Só nos lugares que a primeira camadinha não cobriu. Já consegui uma camadinha que foi suficiente pra cobrir, né? O que no meu caso aqui eu preciso. Mas eu tenho que te deixar a par da realidade. Nesse caso aqui, tá vendo? Que tem relevo. A maquiagem, ela cobre ali a superfície. Mas ela não disfarça a textura, tá? Como no meu caso aqui, tem relevo, né? Não tá assim a pele lisa e só uma marquinha. Aqui nesse caso a espinha tá com relevo. A maquiagem não cobre. Então assim, às vezes você se cobra tanto com uma maquiagem. Mas que na realidade, ela não vai ter aquela função. Aqui ela vai disfarçar a tonalidade dela, tá? Mas o relevo, a textura na pele, a maquiagem não vai conseguir, tá bom? Essa é a função do corretivo antes da base. Agora que a gente conseguiu tirar essas marcas que estavam mais eminentes. Nós vamos usar a base normalmente agora apenas pra deixar a pele mais uniforme. E eu vou usar essa aqui do Avon. Essa é uma cobertura alta, mas uma cobertura alta que deixa um conforto assim, incrível. Eu adorei essa base. E eu consigo ficar com ela por muito tempo. Mesmo ela sendo de cobertura alta e a minha pele oleosa. Se você gosta de usar pincel pra espalhar a base, nesse caso eu recomendo usar a esponja. Porque como já colocamos um produto antes, se você vier com o pincel agora, corre o risco de você tirar o corretivo que a gente já passou. Então com a esponja, eu não vou arrastar o produto. Eu vou apenas aplicar, colocar ele aqui no lugar. Já passei a base por todo o rosto. E agora você vai verificar se ainda assim ficou algum ponto que precisa de mais correção. No meu caso, eu ainda vou acrescentar um pouquinho aqui. E como essa base já tem uma consistência, eu vou usar ela mesmo. Não vou usar um outro corretivo não. Só que eu vou pegar um pouco só de produto. E vou só colocar no lugar. Eu coloquei muito, vou colocar mais um pouquinho aqui e aqui. E do mesmo jeito, não vou espalhar. Vou apenas dando batidinha até o produto sumir. Potencializar a cobertura no lugar. Agora que eu já cobri a pele do jeito que eu queria, né? Já fiz as correções que eu queria. Já tá bem uniforme. Então eu sigo com os passos da maquiagem normalmente. Agora eu vou usar um corretivo mais clarinho só pra fazer um pontinho de luz. Porque a correção a gente já fez. Agora vai ser mesmo só pra iluminar. Agora eu vou finalizar com os demais produtos, né? Que eu normalmente já passo. Porque a correção mesmo já foi feita. Pele finalizada. E só mais uma dica. Se você tem as marquinhas, fez a correção, bem na área assim, onde você usa um iluminador, onde a gente coloca brilho. Eu recomendo pular, então, o brilho, tá? Porque se você tiver feito correção nessas áreas e vier com um produto com brilho por cima, tende a destacar ainda mais. E é o que a gente não quer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não deixe de me contar aqui nos comentários, tá? É importante eu poder saber e continuar trazendo mais conteúdo aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.